Aí galera, aí tá chegando um baúba galera, aqui tem um radarzinho de 60 por hora E ali embaixo que tem uma terceira faixa ali É a opção de passar esse caçamba aqui pessoal Porque a outra que tá lá na frente não dá pra passar não E esse asfalto molhado assim tem que tomar muito cuidado pessoal Tem que tomar cuidado com esse asfalto molhado galera Vamos ver se ele vai descer virado no jirai também né, tem mais essa também Tá em um baúba pessoal Vamos ver se ele vai jogar ou ele vai querer passar o outro 30 lá né Se ele jogar vai ser o esquema pra mim ultrapassar pelo menos esse pessoal Ó aí, ele tá virado no jirai hein Ó aí galera, vai dar tempo, vai dar tempo Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Pelo menos um deu galera Essa era a minha intenção Foi quase chegando a instância lá pessoal Tem mais uma terceira faixa Nessa outra terceira faixa pessoal Ela já tá chegando a instância Resumindo Não vai mudar nada Pra você ultrapassar naquela ou não ultrapassar vai dar no mesmo tamanho galera Vai dar no mesmo tamanho Não vai mudar nada Um outro cruzamentinho meio esquisito aí galera Um baú no estado do Sergipe R101 18 de setembro de 2023 13 minutos pras duas galera Quatro e vinte eu tenho que parar Vou ver se eu consigo, consigo chegar até Vou ter que estourar aí pelo menos uma meia hora aí pessoal Uma meia hora ou uma hora, não tem outro jeito Torcer que amanhã isso não para aí Pra mim ir até São Sebastião em Alagoas galera Porque aonde nós abastece É acostumado a dormir lá Então é mais tranquilo pessoal Porque tem posto que você para que a galera não deixa você pernoitar não pessoal Porque você não abastece Fica naquela bateção de sujeira Falar o português claro é enchendo o saco Essa é a verdade galera Fica enchendo o saco É porque não sei o que O que eu falo pessoal Rede de posto bom Rede de posto bom é a Dom Pedro Dom Pedro você pode parar Pernoitar galera Que ninguém te fala nada O reforço também pessoal O reforço nós ainda abastece Mas o reforço também você pode parar Pernoitar galera Aqui é de Rio Largo lá o reforço 6 Você só paga o banho né Mas fora isso Dependendo as vezes nem o banho Mas vale a pena também pessoal O reforço 6 tem até televisão dentro do banheiro Tem até televisão dentro do banheiro Você acaba de tomar banho O funcionário que fica ali 24 horas Você acaba de tomar banho Você sai do banheiro e vai lá E passa pano dentro do banheiro Pra outro usar pessoal É desse jeito Banheiro no espelho pessoal Limpinho Limpinho Reforço 6 Rio Largo Em Alagoas BR-101 As mina na chuva Esse helicóptero aí Faz tempo que tá aí Não sai nem do lugar hein galera A engenharia dele aí Por enquanto não Faz tempo que tá parado Desse jeito hein 16-35 Bonita Aí a máquina Tá vendo galera A falta de Terceira faixa Conseguiu ultrapassar um Mas não evoluiu mais nada Tá vendo pessoal Já era pra mim Tá em instância já pessoal Já era pra tá lá em instância Se tivesse terceira faixa O trânsito evoluísse Aqui é perímetro urbano Ainda bem que ele vai Pelo jeito ele vai Ele vai entrar ali no posto ali ó Vai abastecer Vai parar aí também Mas além de perímetro urbano pessoal E tome lombada Em cima de lombada pessoal Você não anda Aí tô a 20 por hora Aí chega de tarde Você estoura o horário Não motor Você estourou o horário É vai ter que tomar Um multa aí Cumprir a lei E lasca o cem Pessoal Apesar que pra lascar Quem trabalha no Brasil É o que mais tem né Isso daí é o que mais tem Pessoal Pra lascar Quem trabalha É o que mais tem no Brasil Se não lasca de um jeito Lasca do outro Se não lasca o cidadão Do jeito lasca do outro Essa é a realidade Aí galera Outra lombada Reforço 2 galera Um baú pra surgir Nós abastece nesse posto Também pessoal Mas eu prefiro abastecer Lá naquele outro Aí é muito demorado Pra abastecer Pessoal Não sei agora Como que tá Mas quando nós tava Abastecendo aí pessoal Você tem que cruzar a rodovia E você entra lá dentro Faz a fila Demora pra abastecer Demora pra poder Se assinar a nota Você chega a perder aí Mais ou menos Pode considerar uma hora Em tudo aí Quase pessoal Pra fazer todos os procedimentos Pode considerar uma hora aí Agora a próxima cidade É a Estância Estância Estado de Sergipe A Mulinha Pessoal Carregada de corpo Deu uma pancadinha de chuva aí Galera Você vê que tá bem molhado O asfalto Vai Olha o que está Olha o que está aí galera, dá pressão Uns panelas aí de buraco Olha galera, olha 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 Você liga o ar-condicionado Gela, olha aí a panela aí galera Você desliga Esquenta Amarelão aí, bonito o caminhãozinho Olha galera, os tratorzinhos É, eu dirigi muito tratorzinho antigamente Dirigi muito tratorzinho galera Aprendi com meu pai E aí encanei com o caminhão E do tratorzinho eu não sosseguei galera Olha o carro que eles inventam aí galera Que eles fazem Dá uma olhada do lado esquerdo aí pessoal Olha aí Dá uma olhada Eles metem um bojão de gás pessoal Pelo menos um que eu vi estava com um bojão de gás E eles bardei a laranja, bardei a coco Olha a panela aí galera Olha a panela Eles bardei a laranja, bardei a coco Nesse negócio aí cara Nesse carro deles aí E eles andam na rodovia Tá bem, é igual vocês viram ali Lógico que eles andam no acostamento Mas já encontrei um no meio da faixa de enrolamento pessoal Aí você se livra dos dois caminhão galera Do caminhão Aí você tromba dois desse jeito na sua frente pessoal Dá uma olhada aí Tem que ter paciência né galera Tem que ter paciência galera O que tem na frente desses dois aí Nada pessoal, nada Nada galera Nada na frente deles E se você dá certo Eu vou ultrapassar Aí ele acelera pessoal Fica vendo, quer ver? Só pra ver, quer ver? Quer ver? Eu vou ligar certo Você vai ver ele acelerar rapidinho pessoal Deixa eu pegar uma linha reta aí pessoal Que eu ligar certo Pra você ver se eles não aceleram Pra não deixar ele ultrapassar Aí você se livra dos caminhão Fala, agora vai Aí você tromba dois desse daí pessoal E aí quando chegar lá na terceira faixa Que você vai ultrapassar eles Eles vão acelerar chegando em instância ali Pra não deixar eu ultrapassar eles pessoal Acaba com a minha beleza Viu galera Aí eles ainda ligou acerto Que vai sair pra algum canto aí Um a menos Essa van aí Quando eles estão com pressa Eles andam até no meio do capim galera Quando eles estão com pressa Quando eles não estão Meu filho Aí estrova os outros Ó, tá vendo aí galera Que a górdia acelerou Essa górdia acordou Tá vendo aí galera Que eu tô falando pra vocês Tá vendo como é que a górdia acelerou Ó, foi pra oitenta por hora pessoal Isso aí parece um tanque de guerra Eles andam até no meio da braqueada No meio do pomar de laranja Pra cortar caminho pra podar A galera fazendo roçada aí pessoal A panela do buraco Aqui do lado direito Aqui galera Galera da área verde Não sei como que eles falam aqui Nesse Pra esse lado do nordeste Lá em São Paulo O estado de São Paulo É a área verde O André O André ultrapassando Um lá galera Ó, lá em cima Tá vendo? Caminhonete É um pão com mortandela Né? Se não Desse jeito Vai ter pão com mortandela Galera Já viu que ele tá de velório Com pão com mortandela? Você viu aí galera Como é que a van Agora acelerou Pessoal Como que ele acorda Rapidinho Isso pra não deixar Você ultrapassar ele Até que o asfalto tá bom Aqui pessoal Não pode elogiar muito não Galera Não pode elogiar muito não Que você já encontra Uma panela de buraco Galera A galera dos cocos A galera dos cocos Pessoal Ó o titã aí galera Ó o titã aí galera Ó o titã aí 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 Vamos lá. Tem que estar tranquilo o trânsito aí, galera. Só que essa parte aqui é um pouco tranquila sim, pessoal. Os veículos mais pesados ficam pra trás. Aí depois estância, estância, depois vira pista dupla, pessoal. Aí vai embora. Até laranjeira, pedra branca. Vamos lá. Vamos acionar as rodas aí, José. Vamos acionar as rodas aí, José. Ó o bagre aí. Esse é o mandí, né? Que é maior. Já que eu acho que o bagre é maior que o mandí, galera. Então esse aí pode se considerar um bagre também. E aí... E aí... Mas é isso aí galera O resumo é esse A próxima pegada é a estância Vamos ver como está a obra Ali em estância galera Começou a aparecer uns lá na frente Aí o trânsito vai dar uma segurada Galera Estão quase chegando em estância também Galera um abraço Que Deus abençoe a todos Bom final de semana Boa semana 14 horas e 6 minutos Dia 18 do nove 2023 A novidade está na área E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.